O Everton Detona é um cara sem libido Vinha mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tumor desavisada, deitada na cara Vinha mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tumor desavisada, deitada na cara Bateu na horóis com flash que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Anguia Aí ela ficou com a respiração ofegante, tava nervosa, suando Eu falei assim pra ela Calma, respira, relaxar novinha Antes que eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxar novinha Antes que eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxar novinha Antes que eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, calma bivê, tá no Melhores Amigo DJ Everton Detona Cara sem limite Pinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada Tumor desavisada, deitada na cara Pinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada Tumor desavisada, deitada na cara Batiu neurose com flash que eu tava gravando vídeo Batiu neurose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bivê, tá no Melhores Amigo 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 Aí ela foi com a respiração ofegante, tava nervosa suando Eu falei assim pra ela Calma, 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 respira, relaxa novinha Calma bivê, tá no Melhores Amigo Calma bivê, tá no Melhores Amigo DJ Everton, detona Cara sem limite Sem limite